E Portugal, a minha esposa até chora, que casou com um vagabundo, que tenha de cascar a fronteira. Tu não tens queixado de mim, eu fui anduar da amigo, e não sou o cantador da rua, e não sou como tu dizes, eu não me botei a tomar. Olhando o meu povo, olhando o meu povo, não me botou a minha, eu tinha mais respeito, a mulher do queixadinha, a mulher do queixadinha. Esta quadra nunca me sai, eu quando coloco a colher, respeito fosse a minha mãe, respeito fosse a minha mãe. Queixadinha, o teu fulho está bem, que gostes da Barcelona. Muita fia tu és poeta, tu é que me destes um dinheiro, por esse momento. Por acaso era jeitosa, eu até me portei bem. O meu povo, olhando o meu amigo, pode dar a cabo do trem, mas assim calpinho da testa, os cornos ficam a boca. O meu povo, pode dar a cabo do trem, mas assim calpinho da testa, os cornos ficam a boca do trem, mas assim calpinho da testa, os cornos ficam a boca do trem. O meu povo, pode dar a cabo do trem, mas assim calpinho da testa, os cornos ficam a boca do trem.